O número de casos de violência contra a mulher, infelizmente, continua alto. Conforme a Organização Mundial de Saúde, 30% das mulheres brasileiras já foram agredidas por parceiros ou por alguém de convívio próximo. Para inibir ou até mesmo reduzir essa estatística, o governo de Mato Grosso sancionou uma lei que obriga o agressor a pagar uma multa ao Estado. Eu acho que deve ser uma lei boa, né? Assim, tem que valer, né? Não só ficar só no papel. Tem que ir para frente, tem que valer mesmo, tem que punir mesmo eles, né? Para ver se esse agressor para mais um pouco. Os homens machistas não estão respeitando nem a lei da Penha, então, a Maria da Penha, não estão respeitando, então eu sou a favor dessa nova lei e que tem que vigorar. A lei de número 10.449 determina que o autor do ato de ameaça ou da violência contra a mulher pague uma multa em caso de utilização de serviços prestados pelo Estado. Será que esse novo mecanismo vai prevenir a violência? Dentro de 10 inquéritos, por exemplo, ações da polícia, 8 são de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, é uma lei muito importante, uma lei afirmativa, independente da análise da constitucionalidade dela ou não, é muito importante para a prevenção à violência doméstica familiar contra a mulher, com certeza. Os serviços acionados pelo Estado são Conforme a lei, o Estado deve fixar o valor e os procedimentos para aplicação da multa. O dinheiro arrecadado será aplicado em políticas públicas voltadas à redução da violência contra a mulher. Olha, eu acho que é uma coisa boa, já devia ter sido aprovada há mais tempo, né? Porque, você sabe, não só o brasileiro, mas de maneira em geral, o humano, ele só sente as coisas quando dói no bolso. Se ele tiver que pagar os prejuízos que ele causar, tanto na esposa quanto em qualquer pessoa, né, que é agressão, ele vai pensar duas vezes antes de agredi-la. Para essas mulheres representantes do coletivo feminista da UFMT, existem outras situações emergenciais que necessitam ser resolvidas. O que tinha que ser feito, na verdade, era ser tratado as questões emergentes da mulher. Era isso que tinha que estar sendo discutido na Assembleia Legislativa, né? As questões emergentes. Como que está a delegacia da mulher, como que o atendimento da delegacia da mulher, tem mulheres preparadas para atender? E se forem homens, eles estão preparados para atender os casos de violência doméstica? Porque tem muitas e muitas mulheres que relatam que o atendimento lá é péssimo. Eu já sofri violência, eu já passei pela delegacia da mulher, eu sei o que elas estão falando, é verídico. A lei será regulamentada no prazo de 120 dias. A Lídia acredita que isso não resolve. E com essa lei, para nós não vai servir nada. Vai gerar ônus para o Estado, né? Mas para nós, agora, nesse momento que estamos precisando de soluções emergentes, não vai resolver de nada. Elas passam, através do hip-hop, o valor da mulher, independente de lei. Trabalhadora mete as cara ainda por cima, louva a vida, um brinde à saúde e à disposição. Vai de ônibus lotada, ainda é assediada por esses irmão que não respeita as cara. Armada de boa vontade, engatilhada pela fé, sempre é o rumo do ideal. Seja o que Deus quiser, muitas das vezes o obstáculo da vida. Um pai alcoólatra, um suicida...